Davi, um dia no seu desespero, na angústia da sua alma, ele fez uma pergunta ao Senhor, olhando lá para os altos montes que o cercavam. De onde me virá o meu socorro? Mas logo ele descobriu que a resposta estava dentro do seu próprio coração. Daí ele disse, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você também tem feito perguntas, clamores, petições, buscando uma resposta para tudo o que está acontecendo com você, uma situação difícil, problemas se acumulando, a mente entrando em confusão, tudo meio que turvo está na tua vida. Mas hoje, por esta mensagem, sinto no meu coração de dizer para você que a luz vai aparecer, o Senhor se manifestará, aquilo que está tão longe, se é importante para você, virá para mais perto, tenha fé, tenha esperança. Davi recebeu a resposta e recebeu em todas as situações o auxílio do Senhor, o socorro do Senhor, a mão amiga do Senhor. Não pereceu diante dos seus adversários. Passou tanta prova, adoeceu, ficou perto da morte e os inimigos ficaram sabendo e desejaram tanta coisa ruim para ele, mas mesmo assim, ele dizia, ele conversava com Deus e ele pedia ao Senhor que abençoasse os seus adversários. em outras ocasiões era diferente, ele pedia sim a destruição de muitos, porque eram pessoas que blasfemavam, que falavam mal contra o Senhor. A esses ele queria e ele lutava pela destruição, porque é como Jesus Cristo disse, alguém na terra pode até falar mal do meu nome, mas aí é daquele que blasfema contra o Espírito Santo, contra o Santo, contra meu Pai, né? Então, Davi em tudo foi atendido e em tudo ele teve vitória e você vai ter vitória também. Estou profetizando em cima da tua cabeça que você será bem sucedido neste momento difícil que você está passando. A noite que está fazendo você chorar passará e um dia de alegria com o sol de justiça raiará na tua vida. Haverá um novo amanhecer e de repente a terra que estava seca, o terreno que parecia abandonado, até as andorinhas desapareceram, porque o inverno chegou na tua vida e elas foram procurar um verão longe das tuas terras. Mas agora eu te falo, inspirado por Deus, que o inverno, o outono já estão indo embora da tua vida e a primavera está chegando para a honra e glória do Santo Nome do Senhor. Você vai olhar para a figueira e vai encontrar figuinhos. Você vai olhar para as vides e elas já estarão em flor. Você vai olhar para os céus e vai ver as andorinhas voltarem, os pássaros cantando por toda a terra, a alegria voltando para a tua vida. Você nunca ficou confundido, você nunca ficou envergonhado e não vai ser desta vez, por mais que a tua causa esteja perdida, por mais que os seus problemas sejam insolúveis. Lembre-se, para Deus não há nada impossível e se você pode crer, para aquele que crê, tudo é possível e tudo você pode naquele que te fortalece. Foi Paulo que falou essa palavra. Depois de passar fome, depois de sofrer angústias, tanto é que ele disse, aprendi a ter muito, aprendi a não ter nada, porque eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Essa mensagem está chegando para você de uma pessoa que também tem problemas, que sou eu, passo as minhas provas, já sofri grandes coisas na minha vida, mas vi o Senhor operar e hoje eu aprendi que não tem uma vitória para ser contada, para ser relatada em forma de um grande testemunho, se lá atrás não houvesse uma grande luta, uma grande batalha, talvez muito choro, muita angústia por coração, mas quando você acredita em Deus, você vence, você supera. Os desafios viram uma inspiração para você seguir a tua jornada, obstáculos, dificuldades, tudo isso te motiva a seguir em frente, porque você sabe que você vai para uma batalha não em teu nome, não em tua força, mas no nome e na força do Senhor dos Exércitos. É em nome dele que você deve pelejar, é em nome dele que você deve enfrentar tudo o que apareceu contra você e você vai glorificá-lo no tempo dele. Não se desespere com os dias, não se desespere com as noites, nem com o frio e nem com o calor. Deixa Deus controlar as estações na tua vida, deixa Deus controlar os tempos na tua vida e tudo dará certo para que o nome dele seja glorificado. Deus precisa ser glorificado na terra e será glorificado nas nossas provas, será glorificado nas nossas aflições, será glorificado nas nossas guerras, porque em tudo e em toda ocasião ele aparecerá com providência. Não fale contra você, não fale contra a obra, não fale contra outras pessoas. Sofre, pois, as aflições como o bom soldado de Jesus Cristo, como Paulo disse lá para Timóteo. Timóteo tinha uma grande missão pela frente, organizar as igrejas, doutrinar as igrejas, era novo, mas Paulo falava para ele, olha, que não olhem a sua mocidade, vá com força, vá mostrando temor, vá mostrando que você é um servo de Deus, que você tem Deus na tua vida, que você tem a autoridade do céu e mesmo que você seja novo, você vai vencer, porque as pessoas vão te respeitar e Deus abençoou muito o seu servo Timóteo, amigo, companheiro de Paulo, Paulo o tinha como filho. Então você também vai vencer, você tem uma missão, você tem um tempo para passar e viver na terra e Deus vai passar, Deus vai ser com você. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, lembra do Salmo 23? Não tema mal algum, porque o Senhor estará com você. Os inimigos hoje podem estar te olhando e desejando a tua derrota, mas vai chegar um dia, que mesmo que hoje pareça que você não esteja nada, nem mesa tenha, mas um dia, isso é espiritual, Deus preparará uma mesa farta na presença dos teus adversários, com o melhor forro, uma mesa surtida e o teu cálice vai ser transbordante. A alegria do Senhor o encherá e você viverá por longos anos na casa do Senhor. Não desanime, Deus está olhando por sua casa, Deus está olhando por seus pais, Deus está olhando por seus filhos, Deus está olhando por quem você ama. Viu? Se você sofre porque Deus já levou, já tirou alguém da tua vida, venceu-se o tempo novo ou tarde, Deus te consolará. Faz também a tua parte, porque onde estão os heróis e as heroínas que já venceram as suas batalhas, amanhã estaremos também. Porque o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, já foi ao céu preparar lugares e Ele mesmo prometeu, Ele mesmo disse, para onde vou, vocês irão também. Então suporta as provas, suporta as batalhas, vai para a guerra, como bom soldado de Cristo, como falamos, e logo, logo, no mais alto dos montes, você subirá, hoje com a bandeira enrolada, alguém até rindo de você, mas quando você alcançar o pico desse monte, você vai fincar a tua bandeira e será a bandeira da tua vitória, será a confirmação da tua exaltação. O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus te abençoe, que o Senhor seja sempre louvado.